Música Oi gente, eu sou a Isabela Matti, o Cheque Matti tá no ar e ele começa comigo contando uma historinha pra vocês. Em 2010, quando minha família saiu de Brasília pra viver em São Paulo, eu tinha 12 anos de idade. Foi quando eu comecei a fazer minhas próprias roupas com uma costureira, então eu dava uma ideia do que eu queria e vendia pra algumas amigas próximas, né, da minha escola e tal. E aí eu percebi que tinha um nicho no mundo da moda que ainda não tinha sido preenchido, tinha esse gap, né, tinha um mercado muito grande pra roupas estilosas, com preço justo, modelagem pra meninas de 11 a 16 anos. E aí eu apostei nisso e foi o primeiro negócio que eu criei, que foi uma marca de roupa chamada Isabela Matti. E virou sucesso, milhares de meninas da minha idade queriam comprar as peças, então eu apostei num nicho e deu certo. Mas já pensou que existem outros mercados que precisam ser explorados? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 61% da população é considerada com excesso de peso. Já pensou como essas pessoas penam pra encontrar roupas legais, de qualidade, estilosas e confortáveis pra elas usarem no dia a dia? O Checkmate de hoje vai falar da moda plus size e de como esse mercado ainda está inexplorado no Brasil. Então fica aí porque o programa tá muito legal. Como que você gosta de se vestir? Qual é o seu critério assim na hora de escolher o seu estilo? Eu gosto de roupas modernas que me deixam confortável, mas também que tem uma pegada de impacto, de criatividade. Eu visto mais uma roupa casual, mas ela tem uma pitada de criatividade porque eu gosto muito de cores. E você tem dificuldades pra encontrar roupas do tipo que você gosta? Ainda tem um pouco, porque o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que o mercado mudou bastante. Então tanto pra mim quanto pras minhas clientes eu já consigo encontrar peças, lojas que atendam os tamanhos. Mas como eu tenho um estilo mais peculiar, um estilo que eu gosto de coisas mais coloridas, mais divertidas e modernas, então eu tenho um pouquinho de dificuldade. Às vezes a gente encontra do nosso tamanho, mas não do nosso estilo. Não, eu já tive, mas hoje eu não tenho mais. Eu acho que esse mercado plus size cresceu muito. E eu não vejo mais dificuldade de você encontrar roupas tamanhos maiores. Moda é mais do que sair por aí vestindo uma roupa que tá em alta. Moda é principalmente uma forma de expressar pro mundo usando um look com estilo que te deixe confortável, te deixe feliz. É claro que existem as tendências de moda, que os especialistas definem como aquilo que se usa, se consome num determinado momento. Mas existe um jeito de se vestir que atravessa os anos e que como a gente viu aqui, o mercado nem sempre consegue atender. São roupas que deixam homens e mulheres à vontade e valorizam os corpos de todos os tamanhos. A Associação Brasil Plus Size estima que esse segmento movimentou 9 bilhões e 600 milhões de reais em 2021 e deve chegar a 15 bilhões de reais em 2030. Normalmente, quais os tamanhos que você recebe pra venda de uma determinada peça de roupa? Bom, a nossa loja trabalha com tamanhos do PP até o 46, 48. Não são todas as marcas que trabalham com esses tamanhos, mas de uns anos pra cá a gente viu isso, esse movimento acontecer de inclusão. Não só dos tamanhos maiores, mas também do tamanho PP, que a gente tinha muita dificuldade de encontrar marcas que trabalhavam com essa numeração. A gente aqui faz uma grade de P, M, G e GG. A gente agora trabalha com Plus Size, então a gente vai até o 46. É comum que os clientes que procuram essas peças maiores, eles tenham dificuldade de encontrar o que desejam? É comum o cliente procurar e não ter o tamanho justamente porque aquela fábrica não chega até uma numeração maior. E às vezes ela também não tem uma numeração menor como o PP. Mas de uns anos pra cá a gente tem visto que a coisa tem melhorado, que as fábricas estão investindo em tamanhos maiores e isso tá mudando, o comportamento tá mudando. Então tem ficado mais fácil encontrarmos peças de tamanhos maiores, né, que vestem do 40 até o 48 e isso tem facilitado muito pra que elas encontrem. Acontece sim, principalmente em tamanhos, assim, de, às vezes até maior que o que a gente tem na loja, o 46, que já é um plus, elas, né, tem gente que veste mais do que isso, acaba ficando mais decepcionada. A sociedade não é composta só por pessoas magras ou que estejam dentro de um índice de massa corporal considerado saudável. Mesmo assim, essas pessoas que estão fora desse padrão parecem ser totalmente ignoradas, principalmente pela indústria da moda. É um erro enorme pra quem empreende no setor e um problema pra quem não tem o corpo nos padrões estabelecidos pela maior parte da indústria. Afinal, viver numa sociedade que valoriza uma padronização dos corpos pode ser traumatizante pra quem não consegue acompanhar isso, ou simplesmente não quer. Há bem pouco tempo, o culto a um corpo belo e magro passou a ser inserido na mídia juntamente com anúncios sobre cirurgias plásticas e intervenções estéticas. E quem mais sofre com isso são mulheres. O corpo feminino sofre uma pressão estética através da indústria de beleza e das mídias que determinam uma forma padronizada de concepção da beleza da mulher. Isso é aprisionador. Nada de flacidez, cintura fina, seios e nádegas firmes e arredondados. Uma imagem bem diferente da maioria das mulheres, mas que gera uma enorme insegurança, principalmente, às pessoas que não se encaixam dentro desse padrão. Eu sou uma mulher plus size e, desde sempre, eu procurei peças em que me deixassem com o corpo mais valorizado e de uma forma confortável. E eu procurava no mercado e não encontrava as peças que me agradavam de verdade. E tenho 42 anos, então uma mulher de 42 ainda tem uma vida ativa, ainda quer usar lingerie sensuais. E eu não encontrava isso no mercado. E aí foi quando eu decidi empreender e fabricar peças para mulheres assim como eu. A dificuldade de empreender nesse segmento ainda é um certo preconceito que existe com os corpos flutais. Então, até a gente conseguir chegar numa cliente que tem uma loja e venda já os tamanhos slim e mostrar para ela que existe uma demanda, até a gente conseguir esse patamar, é um pouco mais difícil. A aceitação ainda do mercado é um pouco difícil, mas a gente consegue mostrando com números, com estatísticas, que é necessário, inclusive. A minha visão como empreendedora no mercado plus size é uma visão de alto crescimento. Porque nós estamos falando de muitas mulheres e que uma boa parte delas, não sei dizer exatamente a porcentagem, estão acima do peso principalmente depois da pandemia. E essas mulheres que já usavam lingerie sensuais, que já usavam roupas até em tamanhos slim, elas procuram algo que as represente. Então, eu imagino que esse mercado só tem a crescer. Claro que eu não vou romantizar a obesidade, longe de mim isso. Nós temos que praticar exercícios, se alimentar bem. Mas enquanto estamos plus, temos que ter no mercado sim. Eu vejo um mercado imenso aí em relação ao mercado plus. Quem já entendeu que é possível trabalhar com moda, atendendo pessoas que estão fora dos padrões de peso, estabelecidos pela indústria, está percebendo que o setor é bem receptivo. A minha convidada de hoje, aqui no Checkmate, ela vai contar para a gente os segredos do mercado plus size e nos ajudar a entender como investir nesse setor. Pode também ajudar as pessoas a se sentirem valorizadas e incluídas na sociedade como elas deveriam desde sempre. Então, fica aí que a gente volta já já e você vai amar a entrevista. A Amanda Momente é CEO e fundadora da Wondersize, primeira marca de performance esportiva plus size do Brasil. Ela se especializou no desenvolvimento de produtos para esse segmento e acredita que vestir todos os corpos é a maior revolução da indústria da moda de todos os tempos. Além disso, ela é uma pessoa, assim, ímpar. Eu amo estar com ela, ela tem uma energia incrível, ela é uma mega empreendedora, ela é mãe, então tem tantos lados que a gente pode explorar que eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Estou muito feliz de você estar aqui. Meu Deus, eu estou aqui fingindo naturalidade, né? Estou em frente à pessoa que eu estudava o case, né? Para me influenciar aí, porque você realmente foi sempre uma grande inspiração. A forma com que você lidava com o negócio e a marca e, principalmente, essa questão de como vira uma outra personalidade, né? Quando a gente tem uma marca de moda. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada por essa oportunidade de falar mais sobre esse nicho e sobre essa revolução que eu tanto acredito. E aí, eu queria que começasse falando sobre como que foi o início da Wonder, como que você enxergou. Porque a gente entrevistou no primeiro bloco do programa várias pessoas, várias mulheres e a grande maioria de mulheres gordas falaram que tem muita dificuldade de encontrar produtos que tenham não só no tamanho que elas vestem, mas também com uma modelagem que valorize o corpo delas, que elas se sintam confortáveis, que elas se sintam bem com elas mesmas. Então, eu acho que o que você faz vai muito além de roupa. Ele vai muito além só da roupa física. Eu queria que você contasse um pouco desse começo e o que você sente de impacto em todas essas mulheres que são suas clientes hoje em dia. Vixe, meu Deus. É muito louco, porque eu falo que a Wonder, ela é o meu alter ego aventureiro. Eu demorei muito tempo pra chegar nisso, porque antes eu achava que era uma coisa muito separada. Mas depois que o tempo passou, eu vi que era uma coisa muito... Uma personalidade minha esportiva que acabou virando muito a persona da marca. Mas eu sempre trabalhei na área comercial, né? Eu sou formada com corretora de imóveis, de formação. Mentira, eu não sabia. Acredita? E eu amo a área. Sou... Fiz uma pós em marketing alta performance, né? E vendas. Porque os meus pais são muito comerciais. A minha mãe sempre costurou, sempre fez roupa pra mim. Mas eu nunca, na minha vida... Como eu sempre soube vender, eu nunca imaginei trabalhar com moda. Então eu fui muito pra essa área. E aí eu, enfim, ganhei dinheiro muito cedo, no sentido assim, de ralar, de vender. Porque eu amava ser corretora aqui em São Paulo. Virei pro meu pai e falei assim, não, quero ficar rica agora. Vou para os Estados Unidos. Cheguei lá, importei o filho, engravidei, voltei. Importei o filho, é muito bom. Lá eu já não achava roupas pra mim. Assim, eu vivi a Califórnia muito plenamente, então, né? Deu pra perceber, eu aproveitei. E aí, quando eu voltei, eu tive o filho e eu quis voltar a fazer atividade física. E eu não encontrava roupas pra mim. E aí, eu sempre tenho umas fotos minhas de antes. Que é aquela foto horrorosa, que eu odeio que as pessoas tiram na academia de antes. Que você tá assim. Porque, assim, é deprimente. Além de academia ser um ambiente super opressor. Pra uma pessoa gorda, ele tá ligado diretamente a você ter uma roupa que você tenha performance. E aí, intuitivamente, eu junto com uma costureira, a Maria, que eu amo ela. Sabe aquelas costureiras do interior que você vai lá e faz a roupa na hora? E aí, a gente foi fazendo. Aí, eu falava, Marinha, faz isso na Leg. Ah, não. Muda isso, muda aquilo. E eu já estava criando a Leg em Jona Dark. Que é a Leg que te prepara pra qualquer batalha, né? Mal sabia eu que já era essa Leg. Até que um dia, eu tava com corretora aqui em São Paulo. Meu filho tava morando com a minha mãe. Eu vim aqui tentar a sorte aqui em São Paulo de novo, né? E aí, uma amiga me convidou pra ir na maior feira plus size da América Latina, que é o Pop Plus. E eu cheguei lá e eu fiquei abismada. Era a Disneylândia das gordas. Porque simplesmente você encontrava um sutiã de renda pink. Você encontrava, literalmente, tudo que hoje você tem acesso num shopping. E uma pessoa gorda não tem. Então, você percebe quando a pessoa vai a primeira vez no Pop Plus, que ela fica assim, admirada, olhando. Parece a mesma reação da Disney. Descobriu um novo mundo, né? É muito louco. É mágico, assim. É como se ela falasse assim, nossa, o problema não sou eu. Porque a maior problema da autoestima, eu acho que é muito isso. Você não conseguir se expressar através da moda. E aí, eu comecei... As pessoas perguntaram muito pra mim de onde era a minha roupa. Que eu acho que é um pouco o que aconteceu na sua vida, né? E aí, eu falei, ah, foi minha costureira que fez. E lá, as pessoas indicam, ah, vai ali, essa peça não sei de onde. E a partir daquele dia, em poucos... Em menos de dois meses, a gente lançou o Undersize, porque eu enlouqueci todo mundo à minha volta. E agora, a gente já é mais de 30 mil peças vendidas, mais de 15 mil Unders. E assim, os depoimentos que eu recebo, da mesma sensação que eu tenho com as peças, que elas têm, é assim, é incrível. Eu sou muito grata, assim. O impacto social foi muito grande, assim. E eu não sabia disso, tá? Que você participou do desenvolvimento da tabela de medidas plus size da ABNT. Me conta, como que foi? Foi na raça mesmo, porque eu sou muito caruda. E aí, eu comecei a ver as pessoas falando... Porque assim, o estudo da ABNT, ele é super interessante. Mas assim, é um pouco revoltante, porque as mulheres são complexadas pelas nomenclaturas até hoje. Né? Mas eu comecei a ver umas conversas de que a tabela iria até os 56, 58. E eu falei, gente, não é possível que é isso. E essa tabela nem serve pra mim, porque a Wonder, ela veste até os 66. E eu falei, não é possível que eles já vão lançar um negócio obsoleto. E aí, eu dei um jeito de descobrir quem era a engenheira que fazia. E eu me ofereci pra auxiliar. E eu era a pessoa cuzona. Eu reprovava sempre a tabela. Eu não aprovo. E aí, quando tem alguém na comissão que não aprova, não sobe. E eu falava, eu não aprovo, porque essa tabela tá assim. Eu não aprovo, não, não, não. Porque eu acho que é isso. E eu fui contribuindo. Até tinha algumas pessoas que eram do mercado, da moda padrão. E era assim, a gordofobia é muito enraizada, né? Né? Cultural. Porque eu ouvia estilista falar assim. Nossa, mas a roupa vai ficar gigante. Ah, mas tem que aprovar. Por que eu já anunciei? Então assim, as pessoas têm um ego tão grande. Não era pela solução, era mais pelo ego. Não era pelas pessoas. Não para as pessoas. Então, eu fui uma pessoa que, assim, com certeza os meus parceiros ali odiaram. Mas eu fiquei muito feliz de poder contribuir, de mostrar que não tem que ter nomenclatura. A gente deveria ter, tipo, que número você veste? É do cento e tanto a do cento e tanto. E pra você ter noção, a problemática é tão grande que uma fita métrica, ela veste até os cento e cinquenta. As peças da Wonder vai até os cento e cinquenta. Eu tenho que ter uma fita métrica no meu site, de papel, pra pessoa imprimir. Pra ela conseguir saber a medida dela. Porque nem na moda, é tão problemático e enraizado, que nem nas faculdades ensinam moda plus size. Que o estilista fala assim, bom, até cento e cinquenta é o meu limite. Então, como é que o cara cria mais? Não consegue. Porque ele nem a fita métrica ele tem pra ele criar. O mercado plus size trabalha com tamanhos que variam do quarenta e seis a sessenta pro público feminino. E de quarenta e seis a setenta pro público masculino. Dentro desse universo, é possível trabalhar com um determinado tipo de artigo. Ou disponibilizar um mix de itens relacionados ao seu público-alvo. E como a gente já falou aqui, esse é um mercado ainda muito pouco explorado. Grandes marcas são responsáveis por apenas dez por cento do que chega às lojas. E os outros noventa por cento estão nas mãos de pequenos empreendedores. Agora, bora falar de digital. Porque você tem uma comunidade muito forte no digital. E fora, né? As clientes estão ali junto. E eu acho que você faz um trabalho muito bem feito ali. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que é a importância do digital pro teu negócio. Porque eu sei que o negócio é uma marca nativa digital. Qual é a importância do digital? Como que você utiliza? Que boas práticas ou dicas que você daria pra construção de comunidade? Eu queria que você falasse disso. O ano passado, aconteceu uma coisa muito interessante que eu acho que mudou muito, assim. Que cravou, assim, um trabalho bem feito de comunidade no meio do ano. Eu comecei esse trabalho em 2021, no começo do ano. Pra recuperar a empresa pós-Covid, aquela coisa engatinhando. Quase morrendo. E você fala assim, não, é a última coisa. Aquele amor pela empresa. E aí, eu falei pras clientes, poxa, a gente vai fazer aniversário de seis anos. E eu queria muito que viesse uma cliente. Fiz uma seleção. Selecionei a Ju, que dava método pelo que a gente queria de tamanho. Porque era mais perto também. Só que aí, algumas clientes me ligaram. A Adriele me ligou e falou assim, se eu pagar e for até aí fotografar, eu posso? Eu falei, mas por que você não vai pagar até aqui? Eu falei, eu vou me sentir super mal. Mas você vem mesmo? Venho. Então, você não manda a passagem agora. Porque, tipo, eu ia... Era hoje, eu ia fazer na sexta. Tipo, uma semana. E aí, elas começaram e eu falei assim, tá bom. Aí, eu joguei no grupo, alguém quer vir? Meu, choveu de gente querendo ir fotografar. Falei, gente, mas é Itajaí. Tipo, não é São Paulo, que é ponte, né? É Itajaí. Pois foi uma de Brasília que ela fala que ela pegou dois aviões, um ferryboat, três Uber e não sei o que, pra ir. E foram seis pessoas nesse ensaio. E foi um dia incrível. Porque daí, quando elas vão, elas compram a ideia, eu proporciono uma experiência diferenciada. Então, elas tiveram um ensaio maravilhoso. Foi muito legal, assim. Mas eu boto elas pra trabalhar. Fotografaram o lookbook inteiro da Wonder. Em diversidade. Porque era meu sonho fazer isso. E elas proporcionaram isso. Aí, eu acabo. Aí, a gente faz afters dos afters, né? Fica... E aí, naquele dia, elas falaram. Poxa, vocês são as amigas do recreio que eu nunca tive. E o ano passado, foram sete pessoas. Sabe quantas foram esse ano? Vinte. Você imagina eu fazer um ensaio lookbook em um dia? Com vinte pessoas. Então, e assim... Algumas eu não conhecia. Então, você vê o quanto é... E uma, assim... E uma das coisas que aconteceram recentemente... Você me arrepia? É... Sobre... Sim, eu tenho uma comunidade e ela é muito foda. Foi um... Eu fui num casamento de uma cliente. E o topo do bolo dela tinha uma sacolinha da Wonder. Então, assim... Você sabe, um casamento. Aí, eu falo... Porra, transcendi. Eu falo... Vence. Né? Realmente, me emociona muito. Porque, realmente, é você dar atenção. É você ter interesse genuíno. Porque eu vejo as marcas falando... Ai, escuta o consumidor. Mas, foda-se. Elas vêm lá, lêem e não fazem o que o cara tá falando. E, às vezes, você identificar o que é uma grande maioria. Lógico, a gente não consegue fazer tudo. Eu queria fazer tudo. No começo do ano, eu falei pra ela que eu queria criar o universo das gordas. Já que ninguém tava interessado. Então, vamos criar junto. Então, eu fiz pra elas esse ano colete. Puffer, que eu não tinha. Que elas queriam. Bluso V. Preta, de Gola, que não tinha. Blusa Cropped, de Matelassé, que não tinha. Então, assim, várias coisas eu fui fazendo no decorrer do ano. Que elas foram pedindo pra gente fazer. Sabe? E votação de cor. Que cor vocês querem que lança essa? Então, tá bom. Eu ia lançar aquela cor. Então, a gente foi fazendo. O maior desafio pra quem começa a empreender é saber vender o seu produto ou serviço. E isso não é algo que se aprende naturalmente. É preciso dominar algumas técnicas. E aí, eu falo sobre várias dessas na minha rede. Um post que eu falava sobre a importância de fazer a sua empresa, o seu produto, algo reconhecido no mercado. A Bárbara Pelliser foi lá e comentou. É verdade. E como aparecer da forma correta, transforma tudo. E é isso, Bárbara. O mais conhecido sempre, ou quase sempre, vai ser mais bem sucedido do que o melhor. É mais importante que te conheçam da forma certa. Porque se não souberem quem você é ou a sua empresa, então não faz a menor diferença se você tem o melhor produto do mundo ou solução. A melhor forma de fazer isso é construindo uma estratégia digital que atrai pessoas novas pro seu negócio e perfil todos os dias. É o jeito mais barato e rápido de atrair a atenção. Ou seja, você tem que ficar claro pra quem empreende que o jogo do mundo é um jogo de atenção. Assim como o jogo das vendas. E uma estratégia digital completa, ela te permite agir de forma inteligente ao mesmo tempo que você consegue ganhar mais dinheiro. E eu queria te perguntar, pra finalizar, sobre o que você daria de conselho pra alguém que tá entrando no mercado de moda plus size, pra alguém que tá começando a trabalhar com isso, tá enfrentando talvez desafios que você já enfrentou e que hoje você tira de letra, ou tá enfrentando desafios de julgamento alheio, falando vai dar certo, isso e aquilo. Então, o que você daria? Quais são conselhos? Não precisa ser um só, tá? Que eu sei que você não vai dar um só. Pode ser que nem eu. Conselhos aí. Vamos lá. Mas, o que você falaria que você gostaria de ter ouvido e que faria diferença na tua jornada? Sabe? Olha, quando eu lancei a Wonder, as pessoas falaram, mas você vai vender legging e blusinha? Assim, tipo, eu falo, uai, mas todo mundo manda um gordo pra academia, mas não via que ele tinha uma roupa. Eu acho que olhar o que não existe, quem tá entrando no mercado plus size, porque falta tudo. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Eu até hoje, se eu vou num shopping e quero comprar o pijama, eu não encontro, entendeu? Então, olhar em volta o que as pessoas não fazem, em vez de copiar o que já existe. Prestar atenção na modelagem e não ter preguiça de pilotar de novo quantas vezes for preciso, até aquilo ficar perfeito, sabe? Até hoje eu faço, tipo, atualizações na minha modelagem. Se eu vejo ou uma cliente manda um feedback ali, outra ali, eu altero coisas. Então, não ter preguiça nisso. Não ter preguiça de ir atrás de informação, porque as pessoas... Nossa, Amanda, você não... Todo mundo no mercado plus size, eu sou conhecida como a showgirl. Não sei se você sabe que eu tenho esse apelidinho. Mas era um apelidinho que eu não sabia, tá? Por quê? Porque eu sempre fui nos lugares. Eu sempre... Tá, 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 acelerada e não sei o quê. E isso sempre me deu visibilidade. Então, eu sempre fui atrás de inovação. Então, não é que eu tenho uma cabeça que explode ideia. É que eu sempre tô atrás de informação e eu trago a aplicabilidade daquilo pro meu negócio. Então, eu falo de Web3. Então, assim, ser curioso, sabe? Trazer experiências novas. Pessoas gordas querem experiências novas. A gente nunca teve. Você não vai falar do seu curso? Vai ser o merchan, né? E faço o meu curso. Qual que é? Como que a pessoa acha? Tá no meu site, amandamomente.com.br. É o primeiro curso de moda e mercado plus size. Tá muito legal, porque ele tem toda uma desconstrução, assim. Várias patadas, eu confesso. E ele, assim... Mas tá super interativo, gostoso de assistir. Vídeos curtos. É prático. Vídeos de 5, 7, 8. Que você vai assistindo, vai colocando no dia a dia. E muito em cima do meu case, exatamente colocando tudo que deu certo. Que eu vi que foram diferenciais pro crescimento. Porque por isso que a Wonder sempre foi muito midiática, né? Enfim, façam o curso plus size. Maravilhosa. Façam, exatamente. Obrigada, Amanda. Maravilhoso. Sempre um prazer estar com você. Ah, sim! Ah, sim! Isso aqui é pra você ter um gostinho do que é o Lifestyle Wonder, né? Eu tô muito feliz, tá? Eu queria muito, faz muito tempo, coisas da Wonder. Ó, essa bolsa não gruda areia, tá? Tá, vende. E cabe todas as coisas dos filhos. Vende teu peixe, mulher. É isso! É que cabe tudo, né? Não, ela não tem fim, sério. Mães unidas jamais serão vencidas. Não, ela cabe tudo, assim. Sabe o quê? Ah, mãe, põe isso aí. Não, eu amei. E é de tecido dentro também o mesmo, tá? Mesma estampa. Ai, que lindo! Vou botir. Ela é assim, a estética dela é meio... Crunch, né? Isso. Lindíssima, brilhante. Comer o casaco novo Wonder, maravilhosa. Amanda Momente. Obrigada, amiga. Muito obrigada, eu amei. Amei. Assim, sou sua fã. Eu também. Por favor, a gente pode ser amiga agora? A gente é muito amiga. Ah, amor. A gente já é amiga. Gostou do programa? Se interessou por esse nicho de mercado? Ou quer trabalhar em um outro? Eu vou te dar quatro dicas importantes, tá? Primeiro, construa uma identidade forte. É isso que impulsiona a diferenciação. Quem se especializa pode se destacar, seja por sua autenticidade ou por sua proposta de valor única e sua identidade forte de marca. Em segundo lugar, facilite a comunicação e a conexão. Quando você delimita o seu foco em um nicho, a sua comunicação se torna mais clara e direta. E você pode se aprofundar em questões relevantes para o consumidor. Dica número três. Valorize a identificação pessoal. As pessoas não compram produtos ou serviços. Elas compram uma identificação pessoal, valores, aspirações, uma transformação na vida dela. E por último, a conexão entre nicho e valor. Ao escolher um nicho, você está na verdade tomando uma decisão estratégica para criar um valor agregado significativo. Especializar-se possibilita que você ofereça soluções mais precisas e adaptadas para um público específico. Quer saber mais sobre empreendedorismo? Então fica ligado no nosso programa aqui no canal Empreender e também no YouTube. E eu vou te fazer um pedido. Se você está gostando do Checkmate, se ele te ajudou em algum momento, se te deu um insight, compartilha com seus amigos, familiares, naquele grupo da família, do trabalho, nas redes sociais para que a gente consiga ajudar o máximo de empreendedores. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Encontro você semana que vem. Beijo! É considerada... Volta. Agora eu tenho vergonha. Eu gosto de cantar música quando ninguém está ouvindo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto